A galera que fez financiamento atrelado à inflação em 2021, em 2022 não estava conseguindo pagar a parcela. Porque a sua parcela aumenta absurdamente. Diego, compensa comprar imóvel? Eu sei que recentemente você teve que tirar todo o seu dinheiro e comprou um imóvel. Conta para a gente aí. Qual conta que você fez? Ou não necessariamente as finanças compensam, mas em questão de felicidade você já sabe onde você quer morar, né? Compensa. É, eu acho que é um combo. Sempre que você fala de comprar um imóvel e financiar, que é entrar numa dívida, às vezes, de 30 anos, é meio aterrorizante. Para algumas pessoas é o sonho da vida delas, para outras é um terror. Então, assim, depende muito da sua vida. Depende do que você quer para a sua vida. Se você quer ser uma pessoa que vai ficar viajando cidade em cidade e conhecer o mundo todo, você não vai querer comprar um imóvel fixo para ficar lá. Eu entrei no financiamento pela oportunidade financeira que eu enxerguei mesmo. Então, assim, a gente teve um juros que foi de 2% a Selic em 2021. Hoje a gente está com 11,75%. Então, você imagina, 2% é seis vezes menos juros. Então, assim, era uma oportunidade que eu entrei numa taxa de financiamento que o valor da parcela que eu pago mensalmente é menor do que o aluguel que eu pagaria ali. Então, por que eu não faria isso? Com uma entrada que foi uma entrada de 10% que eu dei no imóvel. Então, eu dei uma entrada de 10%. E esse dinheiro que você travou lá, os 2%, é até o final? Como que funciona no financiamento? É até o final. O financiamento funciona assim. Existem algumas modalidades de financiamento diferentes. Isso é uma outra questão que, inclusive, quando você está financiando, você tem que saber o que você está fazendo. Eu não sei, é engrupido. Porque naquela época, existiam duas modalidades de financiamento diferentes. A atrelada à inflação e a outra que era uma taxa fixa ali atrelada à TR, que é uma outra taxa, né? Mas é um prefixado mais TR. Eu peguei a prefixada mais TR. Naquela época que eu fechei meu financiamento, essa modalidade não compensava. Quando você olhava, a parcela dela era maior. Porque a da inflação, a inflação estava baixa, não sei o quê, a taxa de juros estava 2%. Você ia olhar, ia dar, sei lá, a parcela era muito menor. Só que era atrelada à inflação. O que aconteceu no ano seguinte? A inflação foi para 12%. A galera que fez financiamento atrelada à inflação em 2021, em 2022 não estava conseguindo pagar a parcela. Porque a sua parcela aumenta absurdamente. Não é que ela aumenta 12%, porque a inflação foi 12%. Ela vai dobrar, ela vai triplicar de valor. Porque você tem uma taxa, sei lá, de 6%, só que aí quando você soma os 12%, você triplicou a sua taxa. Entendeu? Entendi. Então a sua parcela que era de mil reais vai ser 3 mil reais agora. E aí você fala, como é que eu vou pagar isso? Jesus amado. Então tem que tomar esses cuidados. Eu peguei a prefixada porque eu já sabia que isso poderia acontecer. Eu queria uma coisa mais constante. E aí quando eu pego a taxa prefixada, é uma taxa fixa que ela é um pouco mais alta ali naquela época, mas eu não corri esse risco da minha parcela subir. A minha parcela se manteve igual, né? É uma parcela que até decresce com o tempo, inclusive. Tem a taxa TR também, que ela foi zerada no Brasil durante muito tempo, de 2016 até 2022, ela era zerada. E agora nesse ano de 2023 ela não estava mais zerada. Só que assim, essa taxa TR, ela não reajusta o valor da sua parcela. Ela reajusta o valor do montante do saldo devedor que você tem no banco. Então você vai manter o mesmo prazo. A questão é que a sua parcela que ia diminuir assim, ela vai passar a diminuir menos. Porque você tem um saldo devedor maior ali que está tendo que ser corrigido. Porém a sua parcela não é afetada. E se a sua parcela não é afetada, você consegue ter uma previsão de quanto você vai gastar no mês e você consegue comprar. Então assim, eu não me arrependo. Hoje eu pago menos do que o gasto de financiamento. E outra coisa, tem um monte de vantagem, né? Você pode usar o FGTS, você pode começar a amortizar... E eu usei o meu FGTS inteiro pra poder ficar abonando as parcelas, pagar as parcelas... Amortizando, né? Amortizando. Você pode amortizar com o próprio dinheiro e diminuir o tempo drasticamente. Eu pretendo quitar o meu apartamento... Ó, eu financei em 30 anos. Em 2021. Eu vou quitar ele agora no final do ano que vem. Caramba! 2024. Nossa, então conseguiu... Em 3 anos. 3 anos, hein? Em 3 anos, se Deus quiser. E aí eu vou quitar. E agora eu tenho um imóvel que se eu quiser eu boto pra alugar. Eu faço um Airbnb. Eu comprei perto do metrô. Entendeu? Então assim, aqui no centro de São Paulo... Então é tranquilo. Eu já comprei pensando que... Se um dia eu não quiser morar, eu consigo alugar fácil. Consigo alugar fácil, fazer uma renda ou fazer um Airbnb. Que um monte de gente lá do prédio faz, né? Os vizinhos já me contaram. Então tá rendendo bem. Ou então eu coloco pra vender. Eu vendo, pego dinheiro e compro outra coisa. A questão é que assim... Você, quando você compra um imóvel e ele é seu, o seu custo de moradia ficou fixo pro resto da sua vida. Você travou o custo de morar. Porque enquanto você tá tendo que alugar o imóvel de outra pessoa, esse custo vai sendo reajustado pelo mercado. Toda hora, né? Toda hora. É o IPCA, o IGPM que eles usam pra reajustar. Então vai reajustando o aluguel e você acaba... Aí o pessoal fala, não, mas e se eu pegar o dinheiro, investir o dinheiro, pegar os juros da renda fixa? Cara, você me desculpa, mas a rentabilidade real da Selic agora é alta, porque a gente teve uma anomalia de mercado. Mas você pega a rentabilidade real, histórica, é 4%. Entendeu? Você tem que pegar o dinheiro que vai render e deixar ele reinvestindo lá. Seu dinheiro vai ser comido pela inflação. E as pessoas não colocam isso na conta na hora de falar pra você pegar o teu dinheiro do teu imóvel, vender teu imóvel, botar na aplicação e viver de aluguel. As pessoas não colocam isso na conta. Quando você coloca isso na conta, você vai ver que o seu patrimônio vai sendo deteriorado pela inflação e vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir pagar o aluguel. Entendeu? Porque o seu patrimônio daqui a 30 anos não vai mais pagar o seu aluguel. Então assim, tem todos esses detalhes que, na minha opinião, todo mundo deveria ter uma casa própria. Eu acho que isso é uma... Assim, igual eu tô falando do cidadão médio, eu tô falando do brasileiro, não tô falando da pessoa milionária, que aí, mano, o milionário ele pega o investimento, vai lá, aluga, faz o que ele quiser. Se ele quiser comprar, ele compra na hora, né? Se ele quiser comprar, ele compra na hora, ele faz o que ele quiser da vida dele, ele não precisa... Mas assim, eu tô falando de pessoas comuns, como as pessoas da minha família, etc. Deveriam todo mundo ter o seu imóvel próprio pra sair do aluguel, ter uma tranquilidade financeira, uma paz de espírito. Ah, mas agora eu quero morar em outra cidade. Aluga teu imóvel, vende teu imóvel, faz qualquer coisa e aí você pode fazer isso. É o que eu vou fazer no futuro e ainda vou vender, meu imóvel vai estar valorizado, porque eu comprei por 400 e poucos mil, 410 mil e hoje já tá valendo 500 mil. O pessoal vende lá no prédio por 500 mil. Tem gente que anuncia por 600, mas eu sei que o valor do anúncio não é o valor que vende mesmo. Mas com 500 mil eu já conseguiria vender. Então você vê assim, uma valorização de 90 mil em 3 anos... Então... Voou, né? Você entendeu? Tem tudo isso. Exatamente, né? E outra, né? É escasso em imóveis, né? Uma hora vai ficando escassez e eles vão aumentando ali o metro quadrado e você vai ganhando com valorização. Exato. Tem cada vez mais gente no mundo. Você pega o movimento que aconteceu na pandemia de muita gente sair daqui de São Paulo por conta do home office... E ir pro interior. E ir pro interior. Tem cidade... Tem uma cidade que se não me engano chama Indaiatuba. É do lado de Campinas. Cara, duplicou o valor dos imóveis na cidade. Porque você comprava uma casa por 300 mil reais, agora é 600, 700 mil reais a mesma casa. Caramba. Você pega um ano e depois. Por quê? Porque as pessoas começaram a querer morar lá, viram que a qualidade de vida é boa e não sei o quê. Perto de São Paulo. Exatamente. Perto de São Paulo, 50 a uma hora daqui. Então, assim... É exatamente isso. É oferta e demanda e imóvel geralmente acompanha a inflação e tudo mais. Exatamente. Então, eu acho que assim... Quem investe em terra não erra, né? É, exatamente. Bem tildão, né? Quem investe em terra não erra. Só que aí... Aí é que tá. Aí tem um outro ponto nesse assunto que é o seguinte. Imóvel com um investimento... Eu não sei se é uma boa. Tipo assim, eu tenho um dinheiro que eu quero investir pra rentabilizar. Eu não faria... Eu não compraria um imóvel pra alugar ele pensando nesse fim. Por quê? Imposto de renda, 27,5%. Vamos supor que você trabalha lá no CLT, você ganha lá seus 4 mil reais por mês, seus 3 mil reais por mês, você já tá pagando ali um imposto de 15%, 27,5%. Vai chegar a renda do seu imóvel, ele entra como uma renda de pessoa física. Aí você tem que pagar 30% e vai pro governo já. É, pois é. E às vezes a pessoa tem um imóvel e tá ganhando, sei lá, mil reais. Só que 30% vai pro governo. Então ela vai ficar com 700 na mão dela. Aí tem a questão também da imobiliária, né? Que vai alugar. Se for por quinto andar, essas coisas assim, vai ter lá uma taxinha também de 10, 12% mensal. Tem que pagar o corretor, não sei o quê. Você vai ver, você colocou lá 100 mil reais no imóvel, você vai tirar 400 reais por mês desse imóvel. Com 100 mil reais no fundo imobiliário, você tira mil reais por mês de fundo imobiliário, que é 1% ao mês. Você consegue tranquilamente. Então assim, como investimento, imóvel pra comprar, pra alugar assim, alguns casos específicos, algumas exceções acabam compensando. Na regra, não compensa. Não compensa, né? É um custo muito alto, com retorno mais... É um custo muito alto. Aluguel e alugo outro lugar. Aí compensa, porque eu tô alugando um lugar pra alugar outro. Então tipo assim, é meio que eu não preciso pagar pra alugar outro, porque o dinheiro do aluguel do outro paga essa minha moradia no outro lugar que eu queira, entendeu? Ou então eu vendo e também compro em outro lugar, vendo. Aí assim, você consegue ter o poder de escolha. Fazer bastante coisa, né Diego? Isso aí. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também.